Boa tarde, gente. Tudo bem? Estou aqui já aguardando a nossa convidada de hoje. Hoje a nossa live é com a atriz Graziella Schmidt. A Grazie já chegou aí. Vou mandar o convite para ela. Gente, podem mandar suas perguntas durante o bate-papo. Eu vou ler, viu? Olá! Ei, querido! Que bom que deu certo! Grazie! Deu tudo certo! Tudo bem, Grazie? Tudo bem? E com você? Tudo ótimo! Coisa boa! Quarentena, né? Meu vigésimo dia de quarentena hoje. Pois é. Já está no vigésimo, né? Estou no vigésimo. A gente começou um pouquinho antes. Você mora em que estado, Marcos? Santa Catarina, Florianópolis. Nossa, que demais! Eu adoro a sua terra. É muito bom, né? No verão, principalmente, tem cada lugar lindo, praias lindas. É incrível, é incrível. Eu passei todas as férias da minha vida, até os 12 anos, indo para Santa Catarina. Olha, que legal! É, eu conheci bastante o litoral. Porque eu sou gaúcha, né? Sou do Rio Grande do Sul. Então, as férias dos gaúchos, muitas vezes, são no litoral de Santa Catarina, né? É, Florianópolis, Balneário Camboriú, né? É, e os meus pais, a gente... e meu irmão, a gente ia sempre. Gosto muito dessa terra aí. Essa terra é muito boa! É muito bom. Nossa, é bom demais. Não é que eu moro aqui, mas eu amo. Amo de paixão. É, é muito bom. O Grazi, deixa eu aproveitar e perguntar pra você o que você está fazendo nessa quarentena. Conta pra gente. Olha, o que eu tenho feito nessa quarentena é muito do que eu já vinha fazendo, né? Eu tenho uma bebê de nove meses. Aliás, que linda! Gente, eu vejo os vídeos. Parabéns, viu? Obrigada. Ela é uma coisa mesmo, mas eu sou muito suspeita, né? Mas, enfim, eu tenho passado muito tempo com a Constância. Eu amo passar tempo com a minha filha. Ela está com nove meses, né? Ela está cada vez mais gostosa, mais querida. Quer andar pela casa toda. Está quase andando. Olha só. Geralmente, a criança, hoje em dia, até um ano de idade, já começa a engatinhar, andar, né? É, acho que cada criança tem o seu tempo, né? A Constância é muito forte, ela é grandona. Então, ela já está ficando bem firmezinha, assim. Já engatinha. Ela começou a ficar em pé com sete meses e pouquinho, assim. Não sozinha, né? É, sempre apoiadinha na gente. Mas agora ela já está numa fase que ela solta as mãozinhas. Ela própria já desencosta. Ah, que coisa linda. Fica assim, sempre lembrando. É uma coisa, é uma coisa. É uma paixão, assim. Ela é linda, Graça. Eu quero aproveitar e dar os parabéns para você, para o Paulo. Ela é linda. E de onde que veio o nome Constância? É lindo o nome também. Constância. Pois é. Foi o Paulo, um dia, estava lavando a louça e esse nome veio para ele, assim, muito forte. E aí ele falou para mim, amor, já sei o nome da nossa filha. E eu falei, bom, qual o nome? Já que você já sabe, né? Porque a gente estava pensando tanto e, de repente, ele falou com tanta convicção. E ele disse, Constância. Eu disse, calma aí que eu vou ter que pensar. Porque eu achei o nome lindo, mas era... Eu nunca tinha pensado em Constância na minha vida. Eu gosto muito de Sofie, de Sofia. E sempre pensei nesses nomes. E aí, de repente... Mas, assim, eu não estava sentindo que esse era o nome dela. Não estava sentindo que era o nome do bebê que estava na minha barriga. Sofia ou Sofia, sabe? E aí a gente vinha meditando muito a respeito. Então, nós oramos bastante, meditamos a respeito de Constância. E a gente entendeu que esse era o nome dela. A gente procurou também o significado, né? Que significa força e Constância. E gostamos muito do significado. E eu acho que a Constância, ela carrega... Ela é realmente... Eu abri falando, né? Que ela era muito forte. E ela é muito forte mesmo. Ela é bem firme também. Tem muita firmeza. E Constância. Constância também tem muito a ver com o tempo que hoje, eu e o Paulo, a gente vive na nossa vida. É uma fase onde a gente tem... Vivido um momento muito mais constante. Então, é engraçado, assim. Como tem... Vem com todo um significado para a nossa família também. Poxa, que legal isso. É, bem legal. Bem legal. Então, isso. Hoje eu sou apaixonada por esse nome. Só para concluir. Ô, Grazi. Aproveitando que você falou, né? A sua filha é a primeira filha. E como que está sendo para você essa fase de mãe? Como é que está sendo para você? Atriz e mãe? É, eu ainda não voltei a trabalhar, né? Não voltei a atuar. Então, eu tenho feito coisas bem pontuais. Por enquanto, eu tenho me dedicado, assim, praticamente exclusivamente à maternidade. E tem sido um mergulho profundo, intenso, incrível. Claro que cheio de desafios, né? Enfim, sou mãe de primeira viagem. Então, tem muita novidade. Mas eu creio que no momento que nasce o nenê, nasce uma mãe, sim. Sabe? E tem muita graça sobre isso. Sobre a maternidade. Eu sempre, durante a gravidez, eu sempre me perguntei, né? Se eu seria a mãe que a Constance merecia ter. E eu creio que toda criança, toda mãe, ela é a melhor mãe que aquele neném poderia ter. Sabe? E eu venho experimentando isso todos os dias. Então, eu acredito que eu sou a melhor mãe que a Constance poderia ter. Não que os outros nenéns, mas que a Constance, especificamente. E é isso. Que bacana. É. Tem sido muito incrível. Eu tenho aprendido demais. Eles aprendem com a gente, né? Sobre a vida. Vão entendendo as coisas tão básicas e tão essenciais, né? Como, por exemplo, o que é dia e o que é noite. É a gente que ensina pro bebê, né? Que a gente vai ensinando com a rotininha. Praticando a rotina, o bebê vai entendendo o que é dia e o que é noite. E vai entendendo sobre as coisas da vida. E a gente vai aprendendo com eles. Então, nossa. É muito bom. É muito bom. Eu acho que toda mulher tem que viver a maternidade. E, cara, né? Eu vivi esse presente aos 38 anos. Com 37 eu me gravidei. Olha que legal. E como que foi? Como é que surgiu, assim? Você tava em algum trabalho? Aí, de repente, surgiu a gravidez? Como que foi? Eu tava escalada pra Jezabel. Eu tava escalada. Eu tô na Record hoje, né? Adoro a minha casinha. E eu tava escalada pra Jezabel. E fui e descobri que tava grávida. Então, foi aquela coisa, assim, né? Meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Mas, ao mesmo tempo, eu sentia muita paz no coração. Entendendo, assim, de que aquele era o momento certo, sabe? Então, eu entrei em contato com o meu chefe, né? Seu Anderson querido, lá na Record. E foi muito legal a reação dele. A casa recebeu a notícia da minha gravidez de uma forma muito, muito positiva. O que me trouxe, assim, tranquilidade, sabe? Porque eu queria muito ser mãe, mas eu ainda não estava tentando. Então, a Constância, ela veio, né? No momento, assim, foi uma surpresa pra nós. E meu trabalho é muito importante pra mim. Eu trabalho desde os meus 13 anos. Eu amo trabalhar, né? Então, assim, sempre teve um lugar de uma importância muito grande na minha vida, no meu trabalho. E, de repente, eu tava grávida. Como que eu iria trazer, né? Aquela novidade pras pessoas com quem eu trabalho. Afinal de contas, eu tinha um compromisso com eles. Pra mim, era importante honrar esse compromisso. Então, eu fui conversar com o seu Anderson. Que eu tava grávida. E eu disse pra ele, eu disse, eu tenho uma notícia muito boa pra te dar. Que é, eu tô sentindo que é a melhor coisa da minha vida, né? Apesar de que eu não fazia ideia do que estava por vir, né? Isso é óbvio. Como mãe de primeira viagem. Só sabia que eu tava grávida e que aquilo era muito bom. O Bruno colocou assim, ó. Que legal que a Record foi bacana com a Grazi. Bacana, né? Bacana a empresa entender muito o lado humano também. A empresa valorizar isso, né? Nossa, muito legal. Muito, muito, assim. Eu fiquei muito feliz. A Record é muito família. E isso é demais, assim. Algo que eu valorizo muito. E sou grato por estar numa empresa que valoriza a família, sabe? Porque, né? É o nosso bem mais precioso mesmo. Então, foi muito bom. Ele, ah, eu tava falando da reação do seu Anderson, né? A primeira coisa que ele me disse foi Nossa, que legal. Essa é a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém. Ter um filho. Sabe? E ele me disse isso sabendo que eu tava escalada pra Jesus. Então, foi... Pra mim foi... Imagina, se eu já tava feliz, eu fiquei duplamente feliz. É, isso que eu ia falar pra você. Eu imagino você naquele momento, né? De felicidade, né, Grazi? Que você já estava. E receber uma resposta também da empresa, né? Que faz parte da vida. Pois é. Foi muito bom. E aí, eu disse pra ele. Eu falei, olha. Eu entendo que gravidez não é doença. Eu posso muito bem trabalhar. Eu tô pronta pra isso. Claro que eu não sabia o que me aguardava, né? Que depois o barrigão veio. E aí, como é que você vai lidar com tudo isso? Mas, disse que eu tava pronta, que eu poderia fazer. E aí, disse que iria levar pra direção da empresa e tudo mais. Essa notícia. E eles iriam decidir. No final das contas, eles acabaram optando por eu não fazer a série. Porque teriam muitas gravações no Marrocos. Ah, entendi. Entendeu? E aí, como seria essa situação de você levar uma grávida pro Marrocos? E não seria só uma vez. Seriam duas vezes. Uma, quando eu estaria com mais ou menos três meses e meio, quatro de gravidez. E depois com seis meses. Aí, com seis meses, ficaria um pouco complicado, né? Pra eu ir pro Marrocos super grávida e tudo mais. Então, eles não acharam melhor, não. Mas falaram pra eu ficar em paz e pra eu curtir a minha gravidez. E aí, foi assim. Eu acabei achando melhor também. Acatei totalmente a decisão deles. Entendi. Eu já tinha entregado, na verdade. Eu sabia que o melhor ia acontecer. E aconteceu. Foi que eu curti a gravidez toda e pronto. E foi isso. Nossa, que legal. O Grazi, muitas pessoas querem saber como é que foi no início da sua carreira. Como é que você descobriu, assim, ah, eu quero ser atriz. Em qual momento que surgiu isso pra você? Quando eu descobri que eu queria ser atriz? Olha, a minha mãe conta uma história muito bonitinha. Ela diz que quando eu tinha mais ou menos uns três, quatro anos de idade, eu bati na tela da televisão, assim, quando eu via cenas da Glória Pires. Olha só. Olha só. Tati é bom gosto. Essa é a parte. Nossa. Ela, quando eu via cenas da Glória Pires, eu dizia, mamãe, eu quero ser igual a ela. Olha que bonitinha. Que fofo, né? Quantos anos você tinha, Grazi? Três. Olha só o que que te tinha. Muito pequena. E aí fui crescendo e eu continuava com aquilo. E ela disse que quando eu era criança, eu acabava decorando as falas dos comerciais e ficava falando, assim, igualzinho, sabe? Então, e eu lembro de quando criança, pensar sobre isso, assim, querer, mas, óbvio, sem ter nenhum tipo de discernimento mais profundo, só ter esse sonho no meu coração. Mas eu morava em Porto Alegre, eu morava no Rio Grande do Sul. E a gente sabe que quando a gente mora num lugar... Pedrinho Bontorim, beijo! A minha mãe. Minha mãe tá assistindo a gente. Luciana, bem-vinda! Ah, beijo, mãe! Quando a gente mora num lugar que é muito distante, no caso, eu morava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, você fica achando que tem alguns sonhos que são inatingíveis, estão muito distantes pra você, né? E pra mim, só poderia ser atriz... Eu lá, né, como criança pensando nisso, eu só poderia ser atriz se eu morasse no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Então, era uma coisa, assim, que eu queria, mas eu tirava da minha cabeça, sabe? Por achar que aquilo era impossível pra mim. Até que, com 12 anos, meu pai... Eu tinha 12 anos, meu pai foi transferido pro Rio de Janeiro. E olha só que pensamento mais, assim, puro e ingênuo, mas, ao mesmo tempo, curioso que eu tive. Pensei, nossa, agora é a minha hora. Porque, afinal, eu tava indo morar no Rio de Janeiro, que era, né, onde eu pensava que lá eu poderia, de repente, estudar teatro e me tornar uma atriz. Mas era algo muito, muito, assim... Impossível, assim, você achava que era impossível. Achava que era impossível. De repente, naquele momento, eu vi uma luz no fim do túnel. Bom, porque, afinal de contas, eu tava indo pra aquele lugar. Mas era muito, muito, assim, puro, né? Ah, imagina, eu tinha 12 anos. E mal sabia eu, né? O que iria acontecer logo aos 13 anos. Eu acabei passando, né? Numa seleção entre 2.500 meninas pra começar a trabalhar com a Xuxa. Passei durante... Passei 5 anos lá. E no meio disso tudo, comecei a fazer jornalismo. Fiz jornalismo até o quarto período. Depois, tranquei. Entendi, não. Eu vou voltar ao meu sonho. Que é ser uma atriz. E aí, comecei a fazer faculdade de artes dramáticas. E enquanto eu fazia faculdade de artes dramáticas, eu comecei a trabalhar em Sandy Júnior. Foi meu primeiro trabalho com uma atriz na televisão. Fazia um espetáculo chamado A Bela e a Fera. Foi meu primeiro espetáculo profissional. Que aos 12 anos, eu fiz teatro amador. Fiz 3 peças de teatro amador. Assim que eu cheguei no Rio, eu fui atrás, já fui atrás do meu sonho, né? Falei pros meus pais que eu queria fazer um curso de teatro. Aí, eles acharam aquela ideia, assim, uma coisa um pouco estranha e muito nova, né? Pra nós todos, pra nossa família toda, mas deixaram. E eu fiz. Então... E aí, depois, comecei a trabalhar com a Xuxa e já não tinha mais tempo pra nada, né? Trabalhando com a Xuxa, você trabalha de domingo a domingo, muitas horas por dia, tendo a escola priorizada. Era o que a gente tinha. Eu não parei de estudar em momento algum. Mas... E depois... Enfim, começou a minha carreira como atriz ali. Com A Bela e a Fera e com o Sandy Júnior. E aí... Olha que bacana. E fazendo a faculdade, né? Ah, você fazia a faculdade junto, ao mesmo tempo? Fazia a faculdade ao mesmo tempo. Então, a gente gravava... As gravações de Sandy Júnior, elas não eram todos os dias. Elas aconteciam segunda, terça e quarta. Mais ou menos até umas seis, sete horas da tarde. Aí, eu saía correndo e ia pra faculdade na Lagoa. Ia pra faculdade. Eu gravava no Projac e fazia faculdade na Lagoa. Então, eu tinha que correr pra conseguir. Mas... Menina, eu consegui. Eu não sei como. Ah, que coisa boa. Nossa, que legal o Grazi saber. Eu não sabia dessa parte da sua história, sabia? Do início. Pois é. Bom, Grazi, e aproveitando, vamos falar um pouquinho da Raquel, da série Lia, da Record, que foi seu último trabalho, né? Foi meu último trabalho, antes da Constância. Nossa, foi... Deve ter sido delicioso pra você fazer essa personagem, né, Grazi? Porque é uma trama. As tramas da Record estão, nossa, maravilhosas. Tramas bíblicas, né? Histórias bíblicas. Nossa, eu amo. Todo mundo tá amando, né? Tá um sucesso. Todas as novelas e séries, minisséries que a Record tá fazendo. As contemporâneas também... Eu gosto muito. Tá voltando, né? Sim, sim. Tá muito legal. E aí, eles tão fazendo super bem, né? Tem sido um sucesso muito grande. Topíssima foi um sucesso muito grande. Agora, com o Rua, também tá indo super bem. Pois é. E como é que foi, assim, Grazi? A preparação pra você fazer essa personagem? Conta um pouquinho pra gente como é que foi viver essa personagem pra você. Foi muito intenso. Foi tudo muito rápido. Eu convidei uma preparadora de elenco chamada Fernanda Guimarães, que eu amo, que ela trabalha. Eu conheci quando eu fui fazendo a Dana, de Rick Lázaro. Porque a Fê, ela faz a preparação dos atores nas novelas da Record. Ela pega todos os atores da Record pra trabalhar. Personagem por personagem e as tramas também, né? E aí, eu e a Fê, a gente se deu muito bem. Curti muito o trabalho dela. Então, quando eu peguei pra fazer Lia, ela não tava fazendo a preparação de elenco, mas eu entrei em contato com ela pra gente fazer independente disso. E aí, foi muito bom. Foi muito rápido. Foi uma preparação muito rápida. Levou mais ou menos uns 15, 20 dias. Paralela a essa preparação que eu tava fazendo com a Fê, o Juan Pablo Pires, que foi o diretor de Lia, ele é um diretor de ator, que é uma coisa muito legal quando a gente pega pela frente um diretor que não dirige só a cena, mas que também gosta de dirigir os atores. E o Juan é esse tipo de diretor que gosta de ser... Ele é um diretor que é quase mais um personagem no set com a gente. Ele gosta de estar dentro do cenário com os atores. Olha que legal. Quase que participando ali daquele diálogo. O Juan tem um trabalho que é bem assim. Isso é muito bom, né? É muito bom pro ator, pra atriz, né? Grazi. Muito bom. É excelente. Quando você pega um diretor assim, é muito, muito bom. E o Juan é um diretor assim. A gente tem vários outros diretores assim, graças a Deus, que é muito, muito gostoso. Cada diretor tem a sua digital, né? Tem qualidades assim, que são, enfim, muito bacanas de se observar. Mas o Juan tem essa qualidade. Então, Raquel... Lia foi muito bom de se fazer, porque eu contracionava também com a Bruna Pozinato, que tinha feito minha irmã, o Rick Lázaro. Bruna fazia Lia e eu fazia Raquel. Nós éramos irmãs novamente, mas uma relação totalmente diferente do Rick Lázaro, né? Que Rebeca e Dana se davam super bem, eram super amigas. Lia e Raquel tinham uma relação de rivalidade total, porque elas eram apaixonadas pelo mesmo homem, que era Jacó. E casadas com o mesmo homem. Tendo o agravante que Raquel não conseguia engravidar e Lia tinha seis filhos com Jacó. Ou seja, Raquel tinha, assim, verdadeiro... Totalmente. Muita inveja da irmã. E eu fazia essa personagem. E é muito bom fazer vilão. Isso que eu ia te perguntar, Grazi. Como é que é pra você fazer uma vilã, assim? Qual que foi o maior desafio dessa personagem? Pra você? O maior desafio? Eu acho que o maior desafio foi a rapidez do processo. Que foi muito rápido. Mas assim... Eu gosto de poder ter uns dois meses preparando. Desculpa. Entrou o início. Entre o início, pré-produção... Imagina. Entre o início, pré-produção e o início das gravações. Então, foram isso? Esse tempo curto? Foi muito curto. Foi um tempo muito curto. E aí, Gimarra, beijo! Vi que ela entrou aqui, querida. Ó, Grazi, tem bastante mensagens aqui pra você de carinho. Os corações estão subindo aí também. Ó, linda e abençoada. Tá todo mundo aqui, ó. Gosto muito da Grazi, porque ela é uma pessoa muito simples. Querido, Bruno. O Bruno. Você manda mensagem. Beijo, Bruno. Ó, a Record está de parabéns. O Bruno colocou aqui. Realmente, as produções da Record, né, Grazi? Estão com tudo. As tramas bíblicas, nossa, é muito bom a gente conhecer, né? É muito legal, né? É incrível. São histórias muito, muito ricas, né? Complexas, assim. E muito fortes, ao mesmo tempo, né? Quando você entrou, por exemplo, em O Rico e o Lázaro. Quando você recebeu notícia que ia fazer o papel, né? Como que foi? A sua primeira trama bíblica, já? Como é que foi, assim? Porque é algo diferente pra você. Você não tinha feito algo... É, o Rito Agro foi minha primeira trama bíblica. Assim, foi muito bom. Foi incrível. Foi bem... Muito, muito forte, assim. Muito, muito bom de fazer. Tinha um elenco muito bom também. A gente estudava super bem. Tava a Bruna Pazinato, tava a Milena Toscano, que eu amo. A Claudinha, Mauro, Marcos Breda, Paulinho Figueiredo, que fazia meu avô. Nossa, eu tava bem cercada, viu? É um elenco muito... Um elenco... Deve ser muito gostoso gravar, né? O elenco, assim. Os atores, as atrizes, né? Que fizeram parte, né? De O Rico e o Lázaro. É, é. A Rogê Gobê. Nossa, a gente tinha ali um... Uma sintonia muito boa. Era um trabalho muito, muito bom de fazer. Mas Lia também foi. É como eu falei, assim. Os dois trabalhos que eu fiz no Record, pra mim, foram incríveis, sabe? De ter feito. Foram dois presentes. Dois elencos muito bons. Texto bom. Personagem bom. A Dana foi uma personagem que eu tive oportunidade de... Mais do meio pro final da novela. Eu tive a oportunidade de desenvolver ali... A Paula escreveu uma trama muito boa, né? Onde a Dana era estuprada. Então, ela passava uma situação, assim, muito... Muito pesada. Mas, pra mim, como atriz, desenvolver isso, né? Todo pós. Como ela ficou. E o drama que ela tinha. Que ela queria muito casar virgem. E, de repente, imagina. Ela já não era mais virgem, não. Ela tinha sido estuprada. Então, a vida dela tinha acabado, né? Ela via dessa forma. Então, foi muito bom de poder desenvolver. Ó, a Lith Moreira, querida. Monteiro. Lith Monteiro. Um beijo. É bom ver as pessoas chegando aqui. As pessoas que a gente conhece. Ó, todo mundo tá colocando que é o excelente. As suas personagens. Ah, obrigada. Ó, a Cris falou assim. Você fez a Raquel lindamente. Obrigada, Cris. Muito obrigada. Ó, o Éder perguntou pra você qual que era a sua personagem, a Bela e a Fera. A Bela. Olha que legal. É, era uma peça linda demais. A gente ficou em cartaz no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea. E era muito gostoso de fazer. Eu tinha 19 anos. Ô, Grazi, uma coisa que eu ia te perguntar também. Como é que foi, no caso, na Dana, né? O Rico e o Lázaro. Teve alguma cena, assim, que você se emocionou muito? Ou que mexeu muito com seus sentimentos na hora da gravação? Algo que aconteceu na novela, assim, que você lembra? Olha, quando a cidade é completamente destruída e a família tá indo embora, sabe? Com aquela cidade totalmente destruída e muitas pessoas mortas pelo caminho. Pensar que aquilo tudo aconteceu, né? Que aquele povo teve que ir embora, né? Que aquele povo saiu de onde vivia e foi pra morar na Babilônia, né? Então, aquilo pra mim foi muito forte. Foi muito, muito forte mesmo. Foi um dia, assim... Contar suas histórias bíblicas é muito forte por isso, né? Porque a gente sabe que elas fazem parte da nossa história e... São histórias reais ao mesmo tempo, né, Grazi? São histórias reais, então não tem como você não... Você passa por um processo de reflexão muito profundo, né? Ô, Grazi, eu ia perguntar pra você também, agora, pra chegar lá na sua ida a Portugal, né? Como é que foi pra você? Morar em Portugal? Gravar uma novela lá? Ver um monte, né? É, sim, sim. Conta pra gente essa experiência. Deve ter sido muito legal pra você, né? Foi. Foi muito legal. Essa experiência de Portugal foi, assim... Também foi mais um presente na minha vida. Algo que eu não tava esperando mesmo, né? Foi em 2013. O convite surgiu. E quando o meu empresário me falou Grazi, você faria uma novela em Portugal? E eu pensei... Nossa! Então, não sei isso. Só que eu sempre tive o sonho de morar um tempo na Europa. Eu tinha esse sonho. E eu pensava, mas caramba, como é que eu vou fazer? E é minha carreira, é meu trabalho. Como é que eu vou fazer? E, de repente, veio a possibilidade de estar morando um tempo lá trabalhando. E eu acabei pegando um elenco fora de série. Gente muito, muito talentosa. Então, a Manuela Cotto fazia minha mãe. Uma grande atriz portuguesa. Marcos Almeida fazia o grande vilão. Não tem como não falar aqui de algo que acabou de acontecer. Mas o ator querido, Felipe Duarte, que fazia par comigo, faleceu semana passada, sexta-feira. Teve um infarto fulminante. Desculpa a gente estar falando isso. Mas é porque é muito, muito recente. Então, não tem... Foi sexta-feira. Não tem como eu não homenagear o Pipa. Aqui, falando de Belmonte, não tem como eu não prestar uma homenagem a ele. Grande ator, grande colega de trabalho. Pessoa muito, muito generosa. Com quem eu tive o prazer de contrassenar. Ele é um grande ator português. É uma referência em Portugal. E vai ficar aí... Vai ficar vivo na memória, né? Na memória aí portuguesa, brasileira, em todo mundo. Ele fez recentemente... Eu estava fazendo par com Adriano Stavis. Para o povo brasileiro saber quem é o Felipe Duarte. Mas, em Portugal, ele fez diversos... Muitos trabalhos, né? Está em cartaz agora com um filme em Portugal. Então, fica aqui o meu carinho. Pelo Pipo, pela Núria e pela Antônia. Esposa e a filhinha. Eu deixo aqui meu beijo. Voltando a falar sobre esse trabalho. Que foi tão, tão especial para mim. Então, eu tenho Portugal hoje assim como uma segunda casa. De verdade. Para mim. Eu fiz amigos em Portugal que eu não imaginava que eu iria fazer. A qualidade... A qualidade que tem nessa amizade. Porque eu posso dizer assim que tem pelo menos, sei lá. Cinco, seis pessoas com quem eu falo com muita frequência. Olha que legal. Já tem seis anos que eu fiz esse trabalho. Porque normalmente... E deve ser muito bom, né, Grazi? É fazer um trabalho. É fazer um trabalho no profissional e depois manter uma amizade também desse trabalho, né? É muito gostoso. Só que normalmente acontece assim com uma ou duas pessoas, sabe? É normal, porque a gente se encontra ali naquele momento, grava aquela obra, é muito intenso sempre, os laços são muito fortes, porque a gente convive durante muitas horas, a gente sabe disso. Muitas vezes a gente convive mais com os atores do que com a nossa própria família. Mas, de repente, aquele trabalho acaba e aí ficam uma ou duas pessoas na sua vida. Mas, desse trabalho especificamente, foi muito curioso, porque eu tenho vários amigos desse trabalho. Ontem mesmo estava falando com uma anteontem, com uma outra amiga. E é isso. Portugal é, de fato, uma segunda casa para mim. É um lugar, assim, que... E eu moraria facilmente de novo. E o bom disso tudo, que o Paulo ama. E é verdade, tem muitos atores e atrizes brasileiros que moram em Portugal, né? Atualmente, tem. Muitos atores. Tem muitos atores fazendo esse intercâmbio, né? Muitos atores que... E eu tenho vários amigos hoje. Tenho amigos que não são atores, que moram em Portugal. Amigos queridos. Que foram para lá recentemente. Estou morando lá um ano, um ano e meio. Minha prima mora em Portugal. Uma outra prima, duas primas moram em Portugal. Então, eu tenho muitos laços em Portugal. Olha só, Beatriz está dizendo aqui, ó. Beatriz, eu sou de Portugal. Beijinhos para você. Ô, Grazi, eu ia te perguntar também como que foi a sua chegada lá em Portugal. Porque, assim, estreou a novela, teve a repercussão. Mas, assim, os portugueses já conheciam você nos trabalhos brasileiros, né? Em Malhação, em outras novelas, né? Sim. Amor e Revolução passou também lá. Passou. Já passou... Acho que passou duas vezes. Passou recentemente, Amor e Revolução, em Portugal. Malhação, eu fui para Portugal em 2005, com um espetáculo chamado Beijo na Boca. A gente se apresentou no Coliseu, de Lisboa e do Porto. Porque eu fazia Malhação. E Malhação era um sucesso em Portugal. Né? Então, pronto, já tinha ido pronto. É verdade. Porque a sua temporada, a sua temporada que você participou, em 2004, foi, acho que, uma das melhores temporadas, né? Obrigada. Do Múltipla Escolha. Na minha opinião, na minha opinião, é. Obrigada. Obrigada. Eu gosto muito, sou suspeita. Acho que, assim, a gente também foi um trabalho, assim, incrível de fazer. O elenco era muito bacana. A gente também tinha, assim, uma união super legal. E os personagens, né, muito distintos, ricos. Então, acho que foi uma fase muito boa. É considerada, né, por muitas pessoas. Inclusive, reprisou. Eu falar isso, né? Mas é considerada uma temporada de sucesso mesmo. E tinha, eu lembro, assim, que o Ibope era uma coisa impressionante na época. Era verdade. Que a gente olha para os números hoje, assim, e fala, meu Deus, até por... Foi uma fase muito boa. O Ricardo Hofstetter, nosso autor, foi muito, muito feliz com a história que ele criou. Que bacana. Inclusive, reprisou há pouco tempo. Eu estava pensando hoje, né? Reprisou há pouco tempo no Canal Viva. Só que eu fui ver, foi em 2015. Já fazem cinco anos. Como passa rápido, né? É. Já fazem cinco... 2015, o que que reprisou? Reprisou no Canal Viva. Malhação. A temporada 2004. Pois, mas não reprisou agora recentemente também, não? Não, foi em 2015, no Canal Viva. 2015? É. Ah, tá. Eu achei que tinha sido... Que agora... Porque as pessoas sempre me mandam mensagem dizendo que estão vendo. Essa fase... É, porque sempre tem... Tem também no YouTube, que a galera assiste, né? Ah, não é isso. Os episódios. É, então deve ser isso. Mas... É. Foi realmente uma fase muito, muito, muito bacana. Eu amava me fazer essa personagem, viu? A Vivi. Tem alguma cena, alguma parte da novela que você guardou muito no seu coração, assim? Alguma cena que você fez? Ou algo que marcou na novela? De malhação? De malhação? De malhação? De malhação. É... Eu, olha... Pra mim, a fase da Vivi na oficina do Rico, ela vestida com aquele macacão rosa pink, escrito atrás, Vivi assistente do Rico, pra mim aquilo era hilário. Sabe? Quando eu vi aquele... Que as figurinistas tinham desenvolvido aquele macacão, gente, eu amei de um jeito aquilo. Porque é incrível como o figurino, ele ajuda um ator a construir um personagem. Um figurino, ele traz tanta, tanta informação pra gente, que no momento que você vê uma bolsa, eu vi uma... Eu lembro que ela tinha uma bolsinha que era toda de pérola. E uma outra que ela era... Parecia um pompom cor de rosa. Sabe? Aquilo, pra mim, já trouxe tanta informação pra minha personagem. Enfim. Que era muito, muito, muito legal. Essa personagem foi uma personagem que eu criei muito, assim, numa parceria muito legal com a galera do figurino. Eles entenderam a personagem de uma forma muito especial. E aquilo me ajudou muito. Legal. Ela é uma figura. Não sei se você lembra, assim. Sim, lembro. Ah, eu amava a Vivi. Ah, que legal. Uma personagem que marcou, marcou bastante, né? Marcou bastante. As pessoas até hoje... É... Vem falar comigo. Vivi! Da rua me chamam de Vivi. O Grazi, ó. Veio uma pergunta aqui. O Robson tá perguntando assim, ó. Graziella, como foi pra você interpretar a personagem protagonista e sofrida, Maria Paixão, em Amor e Revolução, do SBT? E como você se identificava com a história sobre a ditadura militar? Nossa. Eu sempre amei esse tema da ditadura militar. Então, quando veio a possibilidade de fazer a Maria Paixão, eu fiquei muito encantada com aquela possibilidade, sabe? Eu tinha, enfim, eu tinha o desejo de poder contar essa história da época da ditadura. Porque eu acho que é uma história com muitos conflitos, uma época com muitos conflitos, né? E muito rica. Uma época muito rica. Muito cheia de possibilidades. E a Maria Paixão, ela era muito firme. Ela era uma guerreira. Ela tinha... Um desafio muito grande que eu tive pra fazer essa personagem é que ela tinha que atirar. Como é que foi pra você? Muito difícil. É. Muito. Primeiro, não gosto de armas, né? Você acha que o maior desafio da sua personagem foi esse? É. É. Foi o maior desafio, com certeza. Pra mim era muito difícil ter que pegar na arma. Entende? Pegar, só pegar. Eu não gosto nem de ver. Então, eu tive que vencer ali algo comigo mesma. Porque ela não atirava nem só com uma arma, não. Às vezes ela tinha duas na mão. E sabe o que é mais difícil? Você tem que... Você atirar e não piscar. E às vezes você tem uma câmera... Nossa, deve ser difícil. Você tem uma câmera no close. Você tá num close e o diretor quer que você atire. E a primeira reação era imaginação e reação. O tiro saía na hora e eu fazia assim. Nossa. Eu, como telespectador, já vou ver um filme, alguma cena. Já fico assim, sabe? Quando vai dar o tiro, já fico assim, sabe? Eu tenho um pânico. Aquela coisa, sim, né? É, imagina você... Claro. Eu tinha ali... Tem todo o objetivo do ator. Você tá presente em cena. Você tá... Eu tava completamente inteira. Mas quando vinha o estouro, não tinha jeito. Eu acabava reagindo àquilo. Então, eu tive que praticar muito até conseguir chegar num lugar onde eu conseguia se atirar e aquilo não me afetasse a ponto do espectador perceber que era uma reação da Grazi. Entende? E não a Maria que tava ali. E pra mim, esse foi o maior desafio. Que o espectador não me visse, mas visse sim a Maria Paixão. O Grazi. Então, era... Na Paula, de Belmonte, que eu fiz em Portugal, também tinha o desafio do cavalo. Ela cavalgava. Cara, e os cavalos de Portugal são gigantes. Eles são muito maiores que os brasileiros. É mesmo? Eu nunca imaginei que tinha essa diferença, mas tem. Os brasileiros, pelo menos no... A gente gravou no Pantanal. No Pantanal, aquele cavalinho tranquilo. Você vai passeando em cima do cavalinho, ótimo. Os cavalos portugueses, você sobe em cima. Meu Deus! Ele já... Nossa! Já é. Eles são mansos, Grazi? Eles são mansos ou eles são mais ariscos? Eles são mais... Como é que é a raça? Eles são... Eles... Eu diria que eles são ariscos. Talvez os profissionais, entendedores dos cavalítios, dirão outra palavra. Eu diria que eles são mais ariscos, assim. Teve até uma vez que eu tava em cena com uma outra atriz e ela tava em cima do cavalo. Eu em cima de um cavalo, ela em cima do outro cavalo. E o cavalo começou a dar coisa com ela em cima do cavalo. Nossa! E a gente teve que parar tudo. O rapaz que era responsável teve que tirar. Ele... Não sei como ele fez aquilo, mas ele fez. Ele tirou ela de cima do cavalo sem subir no cavalo. Ele puxou ela. E o cavalo continuou... Tadinha. Ela chorava tanto. Mas, assim, são coisas que acontecem, né? A gente não tá... O animal é... Ele tem todo o preparo pra coisa ser saída... E eu acredito que ele sente também, né, Grazi? Por exemplo, quando a gente tá com medo, ele sente também, né? Ele sente. E ela tava com medo. Então... Enfim, infelizmente isso aconteceu. Mas ela ficou bem. Ela não se machucou. Não aconteceu nada. Foi mais um susto mesmo. Ô, Grazi, eu tô lendo aqui os comentários desde o início aqui. Ó, tem muita coisa boa mandando aqui. O Alexandre pediu pra você mandar um abraço lá pra Fortaleza. Eba! Fortaleza! Adoro essa terra. Já fui pra ir várias vezes na época que eu trabalhava com a Xuxa. A gente fazia muito show em Fortaleza. Um beijão pra todo esse povo querido. Ó, a Lídia falou... Viu? Não fui só eu que falei. A Lídia falou assim, ó. Foi mesmo. Foi a melhor temporada de Malhação. Obrigada. Obrigada. Ó, Dani, Grazi é tão linda, simpática, talentosa, saudade de vocês. Quem colocou foi a Dani, Dani Epava. Dani Epava, um beijo pra você. Obrigada. Obrigada. A Fanny aqui, ó, Migueles... Ai, Dani Epava, eu sei quem é. É, ela conhece você, eu acho, porque ela colocou aqui. Saudades de vocês, Dani e Pavarotti. Lógico, um casal querido. Dani e Pava. Ó, a Fanny, colocou, Fanny Migueles, colocou assim, ó. Grazi fez dois personagens em Malhação. É verdade, né, Grazi? Aí depois já veio Malhação e D, né? Verdade, gente. A gente não falou. Foi 2009, né? 2009, 2010, eu fiz a professora. Já eu virei professora. Eu fui promovida. Eu era... Ai, como é que foi pra você voltar a fazer Malhação? Você sabe, nessa semana, Malhação tá fazendo 25 anos. Já esse projeto. que legal. Pois, então, foi muito legal. Tinha uma responsabilidade, eu acho, de saber que... Que tinha todo um elenco jovem, todo um elenco bem mais jovem. E eu já tinha feito, tava ali como professora, então tem uma coisa assim de você se colocar um pouco como ponto de apoio pros atores jovens que tão chegando, sabe? E eu acho que tinha essa responsabilidade. E ao mesmo tempo foi muito gostoso, porque quem me convidou pra fazer foi o... Porque era o mesmo autor e o mesmo diretor que tinham me dirigido na época de Malhação ID. E eles me convidaram pra voltar. Então, isso foi muito legal. O Grazi, o Éder, Éder Carvalho, ele tá perguntando, você chegou a fazer teste para ser a professora Helena em Carrossel? Não, não fiz. Não fiz teste. Ó, a Lígia quer saber, como é que foi pra você no tempo lá de Paquita? Aliás, nossa, o meu tempo eu não perdi. Era Xuxa Parque, Planeta Xuxa. Ela perguntou como é que foi... Xuxa Hits. Nossa, eu vou falando e já começo a cantar as músicas, né? Eu amava. Foi uma época maravilhosa, bem na minha época. Eu tinha acho que uns 10 anos, 10 anos na época. Nossa, eu não perdi. A Lídia falou assim, como é que foi trabalhar ao lado da Xuxa? Olha, quando eu comecei a trabalhar com a Xuxa, pra mim aquilo era muito louco, né? Porque você pensa, eu tinha 13 anos, eu cresci vendo a Xuxa e eu amava, amava o show da Xuxa. E de repente eu tava ali, né? No mesmo palco que ela, trabalhando com ela. Então, levou um tempo pra eu conseguir entender que aquilo era real, que aquilo realmente tava acontecendo comigo. Eu, né? Você imagina, tão novinha, ter essa possibilidade. Foi algo muito, muito incrível pra mim. Depois, mas também não... Levou um tempo, mas não muito pra eu entender que aquilo era trabalho e trabalho sério. porque, como eu falei, a gente trabalha muito. Quem trabalha com a Xuxa sabe do que eu tô falando. A Xuxa é o arcoaholic e isso é maravilhoso nela. E eu sou também. Eu posso dizer assim que não era, né? Mas me tornei. Não sei se te dizer se foi porque eu trabalhei com ela ou não, mas acho que tem muito a ver. A gente trabalhava demais. Então, aquilo que era um grande sonho se tornou um trabalho bem sério pra mim. Bem sério. Porque, enfim, trabalhar com a Xuxa vai muito além de você dançar, né? Que já é bastante coisa. Porque as coreografias, elas... A gente entrou numa fase que a Marlene queria que a gente dançasse jazz, balé, sapateado, hip hop. não eram coreografias simples, eram coreografias mais complexas. Então, a gente tinha que realmente saber fazer aquele negócio. E eu posso te dizer, quem acompanhou sabe, que eu não sabia fazer nenhuma dessas coisas. E eu tive que aprender na marra. Foi puxado pra você, Grazi. Aproveitando, a Fanny tá perguntando. Grazi, qual o seu maior desafio como Paquita? Aprender a dançar. Foi aprender a dançar, certo. Porque eu não sabia mesmo. Não sabia. E tive que... Fiz muitas aulas. Enquanto eu não estava trabalhando, eu estava dentro da academia de dança, aprendendo a dançar. Podem ter certeza que, assim, eu sonhava com as coreografias. Pra não esquecer. De tanta... Era, assim, foi uma pressão forte. Mas é bom, a gente vai aprender a lidar com pressão. Mas era a pressão. Grazi, eu vou te perguntar agora, como é que foi pra você a sensação, a primeira vez que você estava frente a frente com a Xuxa? Porque eu sei que eu estive com ela uma vez, travou. Como é que foi pra você? Então, eu fiquei... A primeira vez, eu fiquei bem hipnotizada. por isso, porque eu admirava muito. Eu era uma criança que estava, de repente, diante da pessoa com que eu passei minha infância toda vendo pela televisão lá do Rio Grande do Sul. Aquela menininha que via a televisão, que achava que aquilo tudo era muito longe, muito distante. De repente, eu estava ali, era muito novo aquilo pra mim. Era todo um... Parecia um mundo encantado, né? Mas é isso. De repente, eu percebi que eu estava diante de um ser humano de carne e osso. Xuxa é de carne e osso. E ela é uma pessoa incrível. E eu aprendi demais com ela. Demais. Demais. Então... E não é um mundo encantado, né? Aquilo ali, na realidade, era o meu trabalho. E um trabalho muito... muito árduo, que me puxava muito. mas eu amava fazer. Eu amava trabalhar. Eu amo trabalhar. Até hoje. E eu creio que isso vem desse tempo, assim. Ô, Grazi, eu ia te perguntar agora também da TV Globinho. Foi uma fase muito especial na sua vida também, né? Eu adorava fazer. Era divertidíssimo. Gostia. Como é que era a repercussão, assim, com as crianças quando você ia para as ruas, no shopping? Como é que era? Era bem legal. As crianças gostavam bastante. Só que tinha uma coisa que era engraçada. Porque na TV Globinho era eu mesma, né? Falando com as pessoas. E ao mesmo tempo que eu era apresentadora da TV Globinho, eu fazia Sandy Júnior. Fazia as duas coisas juntas. E em Sandy Júnior eu era uma vilã. Então, quando as crianças me encontravam e elas viam Sandy Júnior, elas tinham medo de mim. Verdade. A Laila, então, foi em 2002, né? Foi bem na época, né? 2001, 2002? 2002. Bem na época. Foi a última temporada, né? Última temporada. Então, aí depois acabou Sandy Júnior e eu continuei em TV Globinho. Aí fiquei só TV Globinho. E nessa, aí começou a mudar a reação das crianças. Porque teve uma vez que uma criança literalmente chorou porque eu cheguei perto. Eu tive que sair. É mesmo. Me deu... Aquilo partiu meu coração de um jeito... Você imagina uma criança... Uma criança, uma coisa linda, um serzinho que é um anjo olhar pra você e começar a chorar. Não, pode deixar que eu ia embora. E fui. E... Mas aí depois essa reação mudou, né? E aí... Porque eu tava só com TV Globinho, então as crianças gostavam bastante. E olha, Sandy Júnior, realmente essa última temporada eu gostei bastante. Eu era fã desde o tempo lá do colégio, do seriado. Aí depois passou, né? Pra essa última temporada do condomínio. Foi muito legal. Foi uma história muito legal. Foi no Rio de Janeiro mesmo gravado, né? As anteriores eram em São Paulo. E... Por exemplo, como é que foi pra você participar do seriado, gravar com essa dupla que o Brasil inteiro ama? É... Eles são muito queridos, viu? A Sandy e o Júnior são duas pessoas, assim, fofas demais. Eles são muito queridos. Eles são muito simples. Muito, muito simples. E... E eles curtiam aquele negócio. Eles curtiam estar ali gravando, sabe? Pra eles era... E era bem mais que um trabalho. Eu acho que era um momento pra eles de descontração muito grande. Pelo menos eu sentia bem forte isso neles. Então, pra mim foi um prazer. É muito grande poder estar com eles, assim. Duas pessoas queridas. Foi muito bom. E deveria ter sido uma correria também as gravações, né? Porque tinha muitos shows, né? Da Lissa na época. Eles tinham muitos shows, é. É, sim. Eles faziam muitos shows ao mesmo tempo que gravavam o programa. Mas era isso. A gente gravava segunda, terça e quarta. Lembra que eu tava falando que eu fazia faculdade de noite? A gente gravava segunda, terça e quarta até seis da tarde. Então, eles tinham quinta, sexta, sábado e domingo pra fazer show. e viajar. Aí, as gravações eram segunda, terça e quarta. Então, eu acho que assim eles se organizavam. Eles não tinham muita folga, né? Mas é isso. Dá espaço. O Grazi. E deixa eu aproveitar e te perguntar uma pergunta. Até quero fazer uma pergunta aqui do meu amigo Saulo Meneghetti que ele me mandou aqui. Claro. Ele perguntou na sua opinião... Adoro o Saulinho. Um beijo pro Saulinho. Ela é um fofo. Sempre tá participando. Já fez live aqui também. Ele perguntou diante do momento complicado que a gente tá vivendo, né? Não só aqui, mas no mundo todo, né? Qual a importância da arte na vida das pessoas? O que que você tem a falar sobre isso? Ah, a importância da arte. Olha, tem uma frase que diz assim que a vida é muito mais importante do que a arte. Mas como a vida seria pobre sem a arte? E é o que eu penso, sabe? Nesse momento de quarentena eu acho que assim as pessoas estão tendo a oportunidade de até de ver isso de uma outra forma, né? Quem talvez não valorizasse a arte ou o entretenimento porque a arte pode ser entretenimento pode ser reflexão mas pode ser entretenimento e reflexão. Hoje as pessoas estão dentro de casa algumas estão cuidando dos seus filhos assim como eu tenho feito, né? Cuidando da minha pequena. Outros estão trabalhando outros não estão trabalhando estão só em casa mas eu tenho certeza que todo mundo tá ouvindo música que todo mundo tá provavelmente assistindo uma série ou uma novela né? Então as pessoas elas estão buscando a arte pra passarem o seu tempo pra viverem a sua vida né? Porque elas estão vivendo as suas vidas dentro de casa então não tem como a gente não não entender assim a importância né? Da arte tem uma série pra recomendar posso? Então pode eu ia mesmo te perguntar o que você indica aí pra gente nessa quarentena tem uma série tem uma série que eu adoro que chama This Is Us que é uma série que fala muito assim sobre várias coisas mas fala muito sobre família sobre adoção que é um tema que eu adoro um tema que eu adoro então recomendo muito assim recomendo muito é bem psicológica os conflitos bem psicológicos super legais tem uma série que eu adoro também mas ela é bem pesada tem que pensar bem Breaking Bad Ah, já assisti Já assistiu é boa, né? É boa prende, né? Prende mas é pesadinha né? Enfim então as pessoas elas estão elas estão elas estão ouvindo música elas estão vendo as séries elas estão vendo novelas elas estão consumindo arte É verdade inclusive aproveitar Cara, você imagina você imagina o quão pobre aí essa frase não faz muito sentido? Faz tudo Quão pobre seria a vida sem arte? A vida é muito mais importante que a arte mas quão pobre seria? Imagina se no momento dessa quarentena não tivessem as músicas as séries A arte é vida, né? A arte faz parte da vida Não é grave A arte é muita vida, né? Então, assim lá essas as histórias que são contadas através da arte são muito legais até visitar os museus hoje as pessoas podem, né? Isso online maravilhoso, né? Maravilhoso Ô Grazi aproveitar também que lá no Play Plus no site da Record tem todas as novelas lá pra assistir na íntegra tem o Rico e o Lázaro as pessoas podem assistir Lia tá tudo lá completo e também no Globoplay tem lá o seriado Sandy e Júnior tá gratuito lá pra todo mundo assistir pra rever a Grazi lá na quarta temporada né? Ah, eu ó série que eu quero muito eu quero muito pegar pra assistir ali assistir assim uma vez só eu gosto eu e o Paulo meu marido querido a gente gosta de assistir tudo de uma vez só assim aproveitar eu quero mandar um abraço pro Paulo também Obrigada, Mar Dar os parabéns aí pra vocês casal lindo filha linda Obrigada Ô Grazi e também Poxa, que bacana É Parabéns pra vocês muita felicidade pro casal Obrigada Ô Grazi aproveitando também eu ia te perguntar sobre o lado mãe também que tem muitas mães não sei se você pode falar algo sobre isso também tem muitas mães que não podem amamentar então eu queria que você desse uma dica pra essas mães também aproveitar esse momento que você tá vivendo esse momento mãe, né? Sim Amamentar é muito bom eu amamento a Constância até hoje muito, muito bom mas uma mãe que não consegue amamentar que por alguma razão ela não pôde amamentar ela não deve se sentir menos mãe por isso, né? Ela segue sendo mãe ela carregou aquele neném na barriga durante nove meses e a relação ela vai ser desenvolvida independente da amamentação ou não porque a gente fica com aquela coisa na cabeça ah, mas todo mundo fala que no momento da amamentação no momento onde a relação se dá realmente é muito bom mas caramba tem tantos outros momentos que você vai ter com o seu filho ao longo de toda a vida do seu filho a vida do seu filho não é só quando ele é um bebê, né? Mas durante toda a vida então fiquem em paz mamães fiquem em paz é isso aí Grazi eu queria também que você desse uma dica pras pessoas aí que estão em casa nessa quarentena claro, essas dicas aí de sério foram maravilhosas também é aquela coisa tem que ficar em casa né Grazi? tem que ficar em casa agora é tempo de ficar em casa é o melhor é o melhor que a gente pode fazer a gente pode produzir a gente pode enfim eu acho que a gente está num a gente está num momento que a gente tem que trazer a nossa memória as coisas que nos trazem esperança sabe? é muito importante que a gente saiba aquilo que está acontecendo no mundo é importante que a gente tenha acesso às notícias que a gente tenha consciência daquilo que está acontecendo mas que a gente não emburaque nisso porque a nossa entende? porque a nossa vida ela não é só isso a nossa vida é muito mais do que isso né? isso é algo que está acontecendo hoje que a gente está tendo que lidar mas a nossa vida vai muito para além disso então trazer a memória as coisas que nos trazem esperança saber que essa fase ela vai passar né? e que vai ser uma história que a gente um dia vai contar para os nossos filhos para os nossos netos e é isso mas que isso vai passar eu acho que isso é importante para a gente não deixar o medo entrar no nosso coração a gente está numa fase a gente tem que guardar o nosso coração e a gente tem que colocar os nossos olhos nas coisas que são boas né? nas coisas que nos trazem esperança então assim isso é algo que eu tenho procurado fazer que eu deixo hoje aqui que é algo que eu e o Paulo a gente tem procurado fazer a gente tem procurado tornar a nossa rotina uma rotina leve uma rotina agradável sabe? onde a gente tem consciência daquilo que está acontecendo lá fora sim mas a gente o nosso coração não está naquilo sabe? então eu quero te agradecer demais por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente te dar os parabéns eu sei que você está vivendo esse momento lindo aí agora de ser mãe e você pode falar algum projeto futuro se tem algum projeto futuro então nesse momento hoje eu sou a contratada da Record né? eu tenho então mas assim as gravações da Record estão todas paradas por conta dessa situação que a gente está que a gente está vivendo então enfim está tudo em stand-by não sei te dizer nada assim com relação a isso porque está tudo parado mesmo e eu tenho um projeto de um longa-metragem que se Deus quiser vai sair olha que bacana a gente estava para filmar é a gente estava para filmar agora né? no meio desse ano mas enfim ficou né? como eu disse está tudo em stand-by então eu tenho assim a gente quer muito gravar sei lá até o final do ano ou alguma coisa assim é um projeto que eu já tenho há bastante tempo com uma turma muito boa é um filme inspirado num espetáculo que eu fiz chamado Limpo Todo Sangue Antes Que Mancha o Carpete do Jobilac e enfim queremos muito muito trazer esse filme vamos ver vamos lá com o cinema nacional né? legal estamos ansiosos aqui mais uma vez receba aí todo o meu carinho os corações estão subindo aí no lado para você na live querido obrigada gente obrigada pelo carinho vou me despedindo né? que a gente está acabando aqui vou despedir posso mandar beijo aqui para o pessoal? pode fica à vontade vou aproveitar aqui para Éder Éder Carvalho beijão tenho contato com as outras Paquitas sim até hoje a gente se fala temos grupos no WhatsApp um grupo no WhatsApp que é muito legal dois grupos na verdade beijão aí estão todas as gerações as gerações reunidas das Paquitas? sim tem dois grupos um que é da nossa e outro que é de todos aqui o Alê disse que ama a Desisãs é porque é muito bom mesmo Taylor recorre 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 é Lídia Sena um beijão deixa eu ver quem mais caramba passou muito aqui estou tentando estou tentando tem alguém que você queira alguma pergunta ai faltam dois minutos meu Deus vai cair né vai cair mas ó enquanto isso a gente tem muita gente falando beijos sou muito sua fã excelente live ai que bom todo mundo falando aí que gostou bastante na sua entrevista minha mãe dizendo que amou ai que legal Luciana um beijo pra você oh querido obrigada Flaviane beijo de bigode beijo Nilcinho beijo Nilcinho Souza beijo Liti deixa eu ver quem mais quero conseguir mandar beijo Paula Santos beijão Jordão beijão um beijo pra Salvador o pessoal tá pedindo olha beijão Salvador ali você é de Niterói fui criada em Niterói cheguei com 12 anos em Niterói Marcos eu quero te agradecer o convite também imagina você é muito querido parabéns obrigado muito sucesso pra você obrigadão obrigadão deixa a benção aí demais e um beijo grande pra todos vocês gente obrigada pelo carinho foi muito bom poder ter esse tempo aqui com vocês pra gente conversar teremos outros momentos ainda viu um beijão Duda Arango Paula Santos Júnior Perreira beijão Mila Twin grazie ó beijão tá quase encerrando a live aí um grande abraço pro Paulo aí parabéns pra sua família linda viu obrigada Marcos fica com Deus você também até a próxima até obrigado tchau 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 tchau